Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer essa linda margarida. Bem fácil de fazer. E olha só gente, com essa margarida eu fiz esse lindo arranjo. Olha, deu para fazer também esses botãozinhos, olha que lindo. Então vamos lá gente, é bem facinho. Nós vamos estar precisando de V.A. branco, V.A. amarelo e V.A. verde, tá bom? Nós vamos cortar dois círculos. Esse aqui meu eu cortei com oito e meio, tá? Eu já tenho um aqui cortado. Vou começar ensinando como fazer a flor. Vamos fazer assim. Dobra no meio, e vem aqui, ó. Corta esse lado, deixando mais ou menos uns meio centímetro aqui do meio, tá? Vira, corta de novo. Vem aqui, ó. Corta no meio também, mas não até em cima, deixa espacinho. Vai ficar assim. Tá vendo? Aí fecha. Agora vamos pegar cada pedaço desse daqui, nós vamos dar dois cortes, que é para ficar dividido em três partes. Uma, duas. Do outro lado é a mesma coisa. Corta aqui, ó gente, ó. Um, dois. Vai ficar assim, ó. Vão ficar doze pétalas. Agora nós vamos dar uma arredondada nessas pétalas, fazendo assim. Não precisa ser nada muito certinho, só dando uma arredondada aqui na ponta, tá? Vamos fazendo assim. Cortando todas as pontinhas, de um lado. Ó, vai ficar assim. Aí nós vamos virar, vamos cortar o outro lado. Ó, uma pontinha do outro lado. Pra ela ficar meio arredondinha. Pronto, tá bom? Uma leve. Não muito, mas mais ou menos redonda. Olha, gente. Vamos fazendo assim, vamos cortando bem facinho. Vai ficar assim, ó, gente. Aí nós já temos duas partes da nossa flor, tá? A folha. Cortei uma folha assim, ó. Simples, uma folhinha. E vou pegar um palito de churrasco e vou fazer assim, ó. Vou riscar daqui até a ponta, bem firme. E vou fazer um, dois, três riscos de cada lado. Também marcando bem firme. E vai ficar assim, ó. Aqui vai ser o miolo. Cortei uma tira com vinte e cinco centímetros, com um centímetro de largura. Aí nós vamos dobrar assim. E vamos fazer uns cortinhos nela toda. Cortando assim. Nada muito certinho também. Deixa eu só juntar aqui o que você parou. Só cuidado pra não cortar muito. Pra não soltar, né? Rapidinho, pronto. Esse aqui é o miolo. Aí eu vou estar usando um pedaço de arame floral que já vem encapado. Mas vocês podem estar usando um palito de churrasco, aí é só encapar. E vou estar usando a cola quente também. Aí eu vou passar um pouquinho de cola quente aqui, ó. E vou começar a grudar o miolo da minha flor. É bem facinho, gente. Vou dar muita cola. Só ir passando a cola. Assim, deixa eu tirar a cola aqui. Passando a cola e rodando assim, ó. Pode ser também a cola de... Aquela cola instantânea, se vocês preferirem. Pode usar a cola instantânea que dá certo também. É que eu sempre falo pra vocês que eu... A cola instantânea não dá muito certo. Porque eu acabo urdando meus dedos. Então, eu prefiro a cola quente mesmo, gente. Mas vocês que escolhem, tá? Com algumas aqui, ó. Aqui não tem segredo. Até o final. Só passando um pouquinho de cola pra ele ficar firme. Pra não ter perigo de soltar, né? Vou fazer assim. Deixa eu passar aqui no finalzinho, ó. Pronto. Vai ficar assim, ó. Agora eu venho aqui com o meu ferro. Eu vou dar uma passadinha no ferro. Só pra mim poder abrir um pouquinho esse meu miúdo, ó. Pego aqui, ó. Eu vou encostando assim, ó. Eu vou encostando no ferro. E vou fazendo assim, ó. Empurrando pra trás. Aí encosto também assim a frente. Deixa um pouquinho. E vou fazendo assim. Você vai apertando. Vou empurrando pra trás, tá bom? Tá bom? Vou ficar... Vai ficar assim, ó. Meu Deus do céu. Tá vendo? Agora eu vou mostrar pra vocês a folha. Viu um pouquinho aqui no meu dedo? Ó, a folha também é bem rapidinha. Tudo vamos passar no ferro. Vou pegar o nosso ferro. Aqui, ó. Podemos pra vocês verem? Vou pôr aqui que é melhor, né? Vou pôr esse lado aqui que eu risquei no ferro. Ó, ela vai subir. Quando ela... Dessa boleada assim, ó. Você já tira. Vai ficar assim. Aí vocês dão uma puxadinha aqui. E faz assim, ó. Tipo dando uns belisquinhos. Só pra dar uma forma. E puxa um pouquinho aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Agora a nossa flor. Nossa flor também. Nós vamos precisar de uma esponja. Vou tá usando essa esponjinha de louça mesmo. Pra dar o formato na nossa flor. Nós vamos fazer assim. Nós vamos colocar aqui, ó. Colocar aqui. Vamos deixar ela levantar. Aí você põe aqui na sua esponja e empurra. Pode ser com o dedo. Mas se você quiser, você pode tá usando um... Uma embalagem de esmalte, uma embalagem de remédio, de plástico mesmo, que dá certo. Mas com o dedo também dá certo. Ela vai ficar assim, fundinha. Tá vendo? Tá vendo? Vamos fazer a luta pra vocês... Coloco aqui. Ela vai subir e vai descer, ó. Quando ela começar dessa boleada aqui, ó. Eu tiro e ponho aqui, assim. Do jeito que aí empurro bem firme, ó. Dessa, ó. Tá vendo? Vai ficar assim. Deixa eu mostrar rapidinho pra vocês como fazer o botão. O botão... Ó, a flor a gente coloca ela assim e tira nesse sentido e aperta, né? O botão é o contrário. Vocês vão colocar assim e vão virar pra poder subir as folhas. Aí, mesmo processo. Vocês vão pôr assim. Deixa eu subir mesmo. Tá vendo? Subiu? Tira. Só que em vez de apertar aqui, desse lado, vou apertar desse lado, assim, ó. E aí, vou fazer um pouquinho assim, amassar mesmo ela. E, ó, gente, como que ela vai ficar. Vai ficar tipo um botãozinho. É só colocar o miolinho no meio e tá pronto. Então, deixa eu acabar de montar a minha flor. Ah, tem isso aqui também. Que é aquela parte de trás. Eu cortei um círculo com três centímetros. Eu cortei aqui como se fosse fazer a flor, só que eu dei só aqui só na pontinha, tá vendo? Cortadinho. Também nós vamos colocar aqui no nosso ferro. Coloquei rapidinho também aqui. Subiu, ó, já tá bom. Prontinho. Deixa eu fazer aqui no ferro. Você pode estar usando também aquela chapinha de cabelo, dá certo. Tem gente que usa sanduicheira, que eu já vi fazendo, também dá certo, tá bom? Agora, nós vamos fazer assim. Eu vou colar uma flor na outra. Um pouco de cola aqui e cola intercalando, não cola certinha, tá? Assim, ó. Intercalando uma na outra, tá? Fazer um furo ali com o meu palito, bem no meio. E vou passar aqui. Agora, nós vamos estar passando cola aqui, aqui embaixo. Passar cola aqui embaixo. Deixa eu enturrar aqui para ver que não está saindo. Pronto, está voltando. Vamos passar cola aqui. E vamos fazer, puxar assim, ó. Ó, gente. Tá vendo como tá ficando linda? Agora, eu vou colocar essa parte aqui de baixo. Também faço um furinho. Venho aqui. E vou passar cola também só na pontinha. Não precisa passar muita cola, não. Só na pontinha mesmo. Venho aqui. Coloco aqui. Ó. E a folha, a mesma coisa. A folha, vocês veem mais ou menos o lugar que vocês querem pôr. Aqui, ó. Se vocês quiserem que ela fique mais levantadinha aqui, é só passar um pouquinho de cola do lado que ela levanta mais, tá? Passar cola aqui, ó, na minha folha. E vou tá grudando aqui. Pera aí, aqui, assim. Vou aperto. E vai ficar assim, ó. Prontinha. Nossa flor está linda. Olha só, gente, como é fácil de fazer. Então, gente, é isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Ensinar pra vocês hoje fazer essa flor. Eu acho que ficou muito linda. Olha só. Como ela ficou linda. Fazer arranjo. Dá pra você estar usando, assim, só a flor. Pra colocar em tiara. Dá pra fazer... Compreender com o bico de pato aqui atrás. Fica linda. Não fica, gente? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!